Maria Fernanda foi marcada pela fatalidade. Minha última lembrança é do acidente onde eu perdi a visão e minha irmã desapareceu. Ela encontra forças para seguir em frente ao lado de Geraldo. Você sabe que eu te amo. Mas sua irmã cria dúvidas sobre esta relação. Geraldo só te procura por interesse. E o preconceito poderá separá-los. Algum dia eu vou me casar com ela. Não, não vai. Laços de Amor. Estreia nesta segunda, 2h15 da tarde.